Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou aqui com o Jorge, também temos aqui o Danilo Soares, Brandon e o Prisinho de Ventre. Então vamos lá galera, acelerando forte aqui, jogando mais uma corridinha aqui, certo mano? E é nóis que o baguinho aqui é louco, os caras da Cal não falam nada, esses malucos aqui também tem muita tira né mano, só eu falo o tempo todo, e eles querem ganhar a corrida, eles ficam tudo quietinho aí quando eu cheguei em um tipo, eu tô meio nascendo, aí os caras vim com a Tipai, caralho velho a merda construiu na hora cara, que saco! Essa ai eu fiquei grilado, eu to vendo todo mundo correndo para um lado e para o outro parecendo um bando de pirulito na boca de Banguela rebolando para lá e para cá, quando eu fui ver a... Ah, de novo! Aí é ruimidade demais para um cara só mano! Eu tava em segundo chapa! Se eu passei ali eu tava em segundo! Nossa, décimo primeiro! Chupa a data! Chupa que é de uva! Um vacilo aqui ó, você perde mano, tudo velho! Corrida é... Ah não mano, não cheguei cara! Não cheguei na parada, acho que vai ter que dar uma rézinha aqui hein! Tem que dar uma rézinha porque meu carro não pega velocidade suficiente não velho! Vamo lá, vamo lá! Acelera ai mano, que bagulho alto velho! Que prédio alto é esse hein! Vamo lá então! O primeiro já tá lá na casa do cacete... Do cacete viu! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tô em nono velho! Tô em nono velho! Tô em nono aqui! Ah! Nossa mano! Ah mentira velho! Cadê? Cadê? Boa! Tá! Fala do bagulho tomando lá! Ah tá! Lembrando galera que quem não estiver ativo na Yaguchi Crew vai ser quicado galera! Pra dar espaço a outras pessoas, correto? Então caso você for quicado não fique nervoso! É somente você tendo a entrar de novo e a próxima vez que você entrar, você simplesmente coloca a Crew ativa! Porque assim você vai realmente poder jogar comigo quando eu chamar pras corridas! E você não vai tirar de outras pessoas a vontade ou o direito de também... Eita porra! Acho que eu fui pro lado errado! De também poder jogar comigo! Entendeu galera? Então quero falar pra vocês caso você estiver em outro cram... Outro cram? Foi foda! Era eu ia falar Otacryl! Em Otacryl não tem problema nenhum! É o direito que você tem! Porém se você estiver na Yaguchi Crew, infelizmente você vai ter que ser quicado! Lindão! Porque aí você fica na Crew da sua escolha! Mas também não precisa ficar tampando ali o buraco de outras pessoas! Ai que delícia tampando o buraco! Nem enchendo linguiça na Crew! Que isso aí não vai te fazer nada! E também não vai acrescentar nada pra você no canal! Não vai fazer diferença! Porque se você já não tá ativo! É porque você realmente tem uma outra Crew a qual você gosta mais! Então esse era o recado que eu queria dar! Só pra avisar já estou em quinto! É mais uma corrida! Jumping City aqui muito foda! Mano o bagulho do cara é muito top! Infelizmente no início ali acabou não carregando a rampa pra mim! E depois disso eu tive uns dois probleminhas com a rampa! E eu estou em quinto! Se não era pra me ter sido campeão de novo! Porque eu estou muito pro na Jumping City! Só que não! Opa! Freia! Freia! Maldito! O bagulho não freia a Adder! Adder é coisa do demônio! Foi ele que inventou! Estou na tua bota! Ai você está na minha bota! Que delícia! Estou na bota! Ai! 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 Não mano! Eu vou ser passada! Fui! Prisinho passou! Acabei rodando ali sozinho! Estilo cachorro! Cachorro! Mano! Jogar de Adder é bom! Mas ela é muito sabão! Você tem que acostumar muito com essa questão! Mano! Aí a rampa vai construir monstruosamente! Quer ver? Ah! Ainda bem que ela construiu de longe! Nossa Senhora! Nossa! Bate aí não! Bate aí não! Chupa! Prisinho! Fala Prisinho! Fala Prisinho! Aquele abraço moleque! Até mais! Você vai explodir! Fala demais! Vou explodir pra quem? Você vai explodir! Você vai explodir! Você vai explodir aí! Você vai bater! Só para lembrar! O Prisinho é cover da Lady Gaga! Se quiser controlar o Tile ali! Ah não! Não tá aqui! É! Cover da Lady Gaga! O Prisinho com essa voz dele aí de tacuara rachada aí! Ah! Tio Dato! Entra aqui! Seu filho de puta! Nossa! Eu bati no lugar! Não era pra bater! Ué! Olha lá o Prisinho encostando ali! O cachorro! Ui! Cachorro! Mandar pra escadela! Mano! Eu caí no lugar certinho! No furaco que era pra cair! Então Prisinho! Eu queria te dizer! Ficou muito bom correr com você! Mas você não aguentou! Então chupa Prisinho! Chupa Prisinho! Chupa Prisinho! Chupa Prisinho! Chupa essa linguiça moleque! Queria falar pra vocês! Se você gostou dessa corrida! Deixe seu like! Gostou mais ainda! Favorite o vídeo! Não era inscrito no canal! Gostou do que viu! Simplesmente se inscreva! Bota acompanhando mais e mais vídeos! As redes sociais do canal estão todas aí na descrição! Não esquece de adicioná-las! Para que você não possa perder nenhum conteúdo! Também as pages de GTA Qual faz parte! O link da corrida vai ficar na descrição! E eu queria agradecer esses caras lindos que estão na cal comigo aqui! Um abraço! Dê o seu tchau aí! Valeu Edato! Valeu! 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 Então é nóis! Desde já meu muito obrigado a todos! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Um forte abraço! Um beijo nessa sua bunda gostosa e gorda! E eu fui!